É mais um sonho que chegou ao fim Mais um amor que terminou Eu procurei um grande amor em vão Mas restou só quanta solidão E agora sim, sem o teu amor Vivo a solução e a esperar E esta solidão a me atormentar E o meu coração sempre a chorar E agora sim, sem o teu amor E agora sim, sem o teu amor Vivo a solução e a esperar E esta solidão a me atormentar E o meu coração sempre a chorar Sempre a chorar A chorar Sempre a chorar A chorar E agora sim, sem o teu amor E agora sim, sem o teu amor